Olha aí galera, a Uber parou de mandar promoção para você, pode ser uma configuração do seu aplicativo, tá? Você vai aqui nos três pontinhos aqui à esquerda, clica em cima, aí você vai aqui em contas, conta, clica em conta, aí você vai aqui, privacidade, clica em privacidade, tá certo? Aí você vai aqui, é ofertas e promoções, clica aqui em ofertas e promoções, isso beleza, aqui ó, permitir o envio de ofertas e promoções, tá? É personalizar, personalizadas, você clica aqui, tá? Clicou, pronto, aí vai começar a vir para vocês as promoções quando tiver, é, na época de vir, promoções para você, tá certo? Então vai no seu aplicativo, olha se tá vendo, se tá vindo aí as promoções da Uber, se não tiver vindo promoções, vai nisso que eu te falei, tá bom? Vai aqui nos três pontinhos, de novo, três pontinhos, conta, vai em privacidade, privacidade, vai em ofertas e promoções, tá? Como eu já ativei, tá aqui ativo, tá bom? É isso aí gente, forte abraço, se inscreve no canal.